Boa tarde a todos, nós estamos aqui sobre essas Aras Unas que estavam falando aí, defendendo nossos municípios, porque lá não é Aras Unas, é área Cerrado, não é Aras Unas, estão querendo fazer Aras Unas de lá, mas não é Aras Unas, é área de Cerrado, é produtivo as áreas, tem muita plantação de soja, muito agropecuário, gado, não tem área Unas na nossa região, de Serra Nova, Novo Santo Antônio, São Pedro do Araguaio, descendo toda a região, através disso daqui, todos que estão assistindo, ouvindo nós, para ver que não tem as áreas Unas, eu nasci aqui em Serra Nova, Dourado, e tem lá é área de Cerrado, e muito bom para a população e para toda a região do Estado do Matheus. Enquanto os outros alcançados, o que estarão prejudicados com essa questão? Hoje eu direitinho não estou sabendo da área nossa, mas o vizinho nosso do Santo Antônio, hoje não fica nem quase 90% das áreas todas perdidas, que é vizinho nosso, é o meu sou que mora lá, tem a família nossa, é grande, então assim, nós estamos defendendo uma área que não é área Unas, entendeu, o que eles querem colocar com uma área Unas. Eu acho muito assim, absurdo, como o governo está aí, eu acho que por nove meses, está fazendo uma situação dessa com o município de Ousco, nosso, nosso Mato Grosso, hoje a área mais produtiva que tem é o Estado do Mato Grosso, então eu acho que não pode fazer um tipo de coisa dessa com o vizinho. Muito obrigado, Alucena.